Oi, gente! Meu Deus, quanto tempo. Finalmente revivendo esse canal das cinzas. Voltando com o vídeo aqui. Tô muito feliz por estar voltando e espero continuar gravando vídeos. Me ajudem deixando sugestões, tá? Antes de começar o vídeo, quero dizer pra vocês, por favor, me desculparem por causa do reflexo da luz no meu óculos. Mas é isso aí, gente. Eu sou miope e vai ter que ser com o óculos. E vamos lá para o conteúdo de hoje. Bom, como faz tanto tempo, né, que eu não postava mais vídeo, o último vídeo que eu postei estava de cabelo longo ainda e eu cortei esse ano. Estamos em 2023, tá? Porque eu nem sei em qual ano a gente estava quando eu postei o último vídeo. Mas eu cortei o cabelo em janeiro. Vou estar colocando fotos aqui pra vocês verem, acompanharem o crescimento do meu cabelo. Eu cortei o meu cabelo em janeiro e ele estava assim, em janeiro. Em fevereiro ele já estava assim. E agora, quatro meses depois, nós estamos em maio, ele está assim, ó. Ele está assim. Eu vou soltar aqui pra vocês verem. Agora ele está assim, gente, ó. Quando eu cortei ele em janeiro, ele estava com a franja, né, como vocês viram na foto. A minha franja estava bem... Não estava curta, mas estava bem mais curta do que isso, né. Olha como é que já está enorme, gente. Meu cabelo nunca cresceu tão rápido. Eu acho que é porque é a mão da pessoa com quem eu cortei, né. Mas enfim, ele está aqui lavadíssimo e não está finalizado, nem está com creme. Porque eu decidi alisar o meu cabelo pra saber o tamanho que ele vai ficar. A minha mãe tem uma daquelas escovas, sabe, que é quase uma prancha que vai alisando o seu cabelo como se você estivesse penteando ele. Pois é. Inclusive, foi eu que dei de presente, tá, pra gata. Deixo a foto aqui também em produção da minha mãe pra vocês verem o quanto ela necessita alisar o cabelo. Essa escova aqui, gente, ó. Basic, slick. Eu já testei ela outras vezes no cabelo. Ela é top. Realmente, assim, valeu cada centavo que eu paguei, tá. Já deixo aí a sugestão. Agora sim, eu não uso direto porque eu prefiro mil vezes o meu cabelo cacheado e porque eu tenho preguiça, né. Porque, pelo amor de Deus, vemos e convenhamos que é cansativo alisar o cabelo cacheado. Ele ainda está um pouco molhado, sabe, porque ele secou natural. Então eu vou passar o secador na parte que está mais molhada, que é mais aqui atrás. E aí depois eu vou começar com a escova. E aí eu já venho com o cabelo seco. E aí? Voltou a Maria Bethânia. Né, amadas? Gente, quem nunca foi chamada de Maria Bethânia na vida quando o cabelo está seco natural? Nossa, eu fui muito. E olha como já fica diferente só com o secador. Já está maior, já. Olha como está atrás. E agora vamos ao que interessa, né. Nossa, está muito engraçado. Eu vou dividir aqui meu cabelo, apesar de que já está dividido no meio, eu vou só, né. Gente, eu vou dando continuidade. E aí quando eu estiver quase acabando, eu volto, tá? Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu amo cabelo longo, sério. Eu gosto muito quando meu cabelo está longo. Mas tem um amor por cabelo curto que vocês não estão entendendo. Principalmente que esse corte que eu fiz esse ano foi um corte diferente de todos que eu já tinha feito quando eu cortei o meu cabelo outras vezes curto também. Foi muito diferente. E eu fiquei completamente apaixonada, gente. Porque eu nunca tinha tido coragem de fazer uma franja, sabe. Só que eu vi uma foto de uma mulher que ela tinha um cabelo com uma franja. E eu achei simplesmente assim fantástico. E eu pensei, cara, eu preciso cortar meu cabelo sim. Aí eu fui lá na mulher, cortei, né. No salão, cortei. E eu amei. Sério, eu amei. Fiquei apaixonada por esse corte. E ele não está assim longo, né. Ainda está curto, mas cresceu, claro. Só que eu já quero voltar lá pra cortar de novo. Pra refazer o corte, entendeu. Pra fazer a manutenção do corte. Só que dessa vez eu vou mandar ela cortar a minha franja mais curto ainda. Porque como vocês viram nas fotos que eu coloquei, ela não ficou tão curta assim, né. Ficou uma franjinha, mas não foi tão curta assim. Então quando eu realmente queria usar ela assim, na testa, ficava muito no meu olho, entendeu. Só que dessa vez, quando eu for lá de novo, eu vou pedir pra ela cortar mais curto ainda. Gente, sério, olha isso. Se você tem vontade de comprar essa escova e tinha dúvida se ela realmente funciona, olha isso daqui. Não. Gente, ela é muito rápida. Sério, muito rápida. Nunca na minha vida que eu ia alisar metade do meu cabelo rápido assim, com a prancha. Nunca, 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 nunca. E ela realmente pega da raiz, tá. Aquelas propagandas que a gente vê das blogueiras, é verdade. Ó. Ela realmente pega da raiz. Ela tem essa coisinha aqui, né, essa lombadinha, sei lá o nome disso. Enfim, ela tem esse negocinho e parece assim, dá a impressão de que por causa disso não vai pegar na raiz. Mas até que ela pega, sabe. Só que assim, tem o porém. Se o seu cabelo for do tipo 4, da curvatura 4, eu acho que vai demorar mais. Vai exigir mais esforço, mais tempo. E talvez que você não pegue mechas tão grossas como eu tô pegando. O meu cabelo, ele é curvatura 3, né, ali na casa do 3A até o 3C. Então eu acho que é por isso que é mais fácil. Porém, eu não acho que não vai funcionar se o seu cabelo tiver um cacho mais fechado, né. Se for mais 4A, 4B, 4C. Porém, você vai ter que ter mais tempo para isso. Gente, terminei o primeiro lado. E olha isso daqui. Olha isso daqui. Eu não sei se eu tô mais impressionada com a escova que ela é... Nossa, faz um ótimo trabalho. Ou com o meu cabelo, gente. Meu Deus, eu não sabia que o meu cabelo tava tão saudável assim. Por que que eu não sabia? Porque eu mal cuido. Não vou mentir, tá? Não vou ser hipócrita. E tá até um curtain bag. É assim que diz o nome do corte, gente? Ele corta e fica uma franjinha aqui. Menina, tá babado, viu? Vocês viram que dá pra até modelar, né, ó. As pontinhas. Eu vou deixar lá no Instagram os produtos que eu usei hoje no meu cabelo. Que foi nada mais nada menos do que apenas shampoo e condicionador. Porém, eu já tô usando esse shampoo e condicionador há um tempinho. E ele é muito bom. Eu tô amando demais. E quando eu terminar, eu vou passar um reparador de pontas também. E aí eu também vou deixar ele lá no Instagram pra vocês, tá? Agora, vamos pro outro lado, né, amores? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, e olha o resultado. Olha isso. Vou fazer aqui as minhas considerações finais. Eu não sei se é porque a BASIC não tem a mesma eficiência de uma escova acompanhada da prancha, né? Que geralmente quando a gente vai alisar o cabelo, a gente faz essa ordem. Como eu não fiz escova, eu só passei a BASIC no meu cabelo. Então eu não sei se é por causa disso ou se é por causa do meu cabelo. Mas o que eu percebi é que quando eu finalizei esse lado, esse lado aqui, ele já tava desmanchando. Ele já tava começando a ficar mais farofado. E aí eu tive até que retocar pra poder finalizar o vídeo. Mas assim, eu tô amando do mesmo jeito até porque como meu cabelo é cacheado, aí eu acho que ele naturalmente vai acontecer de ondular e tudo mais. Então ele não fica aquele negócio lambido e eu até gosto mais assim. No mais, eu amei o resultado. O meu cabelo tá incrível. Sério, incrível. Palmas. Então foi isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo! Tchau!